Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, imaginem trigésimo episódio da conversa franca de Umbanda, e o sexto falando sobre as características dos orixás. E hoje, um orixá que está no coração de todos nós. Ogum! Então, hoje estaremos aqui falando sobre o Senhor dos Caminhos, o Grande General de Umbanda, trazendo as suas características para que possamos, então, atrair essa vibração suprema. Então, vamos lá! Começando pelo Habitar. O Habitar, eu poderia lembrar a vocês duas realidades bem interessantes. Primeiro, uma mata baixa, tipo uma campina, você visualizando no seu mental o grande cavalo branco de Ogum, caminhando, correndo, desbravando, né? E, além das matas baixas também, as estradas, sejam rodovias, sejam caminhos de ferro, né? Tudo isso é o Habitar de Ogum. A erva mais tradicional é a Aroeira. O sincretismo, todos já conhecem, né? São Jorge, né? A data comemorativa, também bastante conhecida, 23 de abril. O dia da semana é a terça-feira, né? A fase lunar é o quarto dia da lua cheia. As essências, eu poderia lembrar a essência de violeta e o açafrão. As cores, o vermelho e o branco, né? Também bem conhecidas. As pedras, o rubi, a granada, o sárdio, todas as três são pedras de Ogum. O metal, o aço, o ferro, o manganês. As flores, né? Bem conhecidas também. Cravo vermelho, cravo branco. A crista de galo, né? Todo mundo tem no dia de Ogum, né? O banho de descarrego, bem fácil, bem tradicional, ele é feito em sete pedaços daquela erva chamada espada de Ogum, ou então a própria arueira, né? A libação, que é a bebida, poderia ser o lúpulo, a cevada em fusão e o sumo da espada de Ogum. Todos os três são, vamos dizer assim, indicados, né? Como bebida, como libação, né? A imantação, aí são várias. O camarão seco, o tomate em rodelas, os pimentões vermelhos, né? Relembrando o que eu falei sobre parte do corpo. Parte do corpo é aquela quando a gente tem algum tipo de problema, vamos assim dizer, né? Ogum, com certeza, está ali mais presente para nos dar a solução. Seriam problemas cardíacos, né? E também nas glândulas endócrinas, tá? Os assuntos relacionados. Então, são as demandas do dia a dia, principalmente aquelas demandas de difícil solução, né? E a atuação de Ogum, muitas vezes, caminhos, nos dando direção, aquela batalha que nós somos obrigados a travar diariamente contra o nosso dragão interior. E aí, sobre Ogum, o que eu posso terminar dizendo para vocês? O nosso saudoso e querido pai Pedro Miranda, que era dirigente da cabana do mestre Omolú, da tenda Espírita São Jorge, presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, nos disse que certa vez uma preta velha teria lhe perguntado qual o maior orixá de Umbanda. E ele, obviamente, falou Oxalá e ela disse não. Ele foi dizendo o nome de todos os orixás e a preta velha simplesmente disse que não. Ao final da conversa, essa grande entidade do astral, a preta velha, disse para ele que o maior orixá de Umbanda seria Ogum. E justificou essa sua colocação, dizendo que, quando nós estamos naqueles momentos mais difíceis da nossa existência, quando surgem demandas que batem no nosso coração e a gente pensa que está tudo perdido, é o momento de chamarmos por Ogum com fé de dentro de nós. E se for algo lógico, razoável, cabível, a ajuda vem quase que de forma imediata. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.